Chama-se Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Hoje vou rolar no meu barraco e tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se entrosar E fogo não nego, também não me arrego Vambora, 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 vambora Bora se entrosar Vambora, 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 vambora Bora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar não é, só não rala e roda Viva e neném Mercearia e distribuidora do Tum Tum Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Hoje vou rolar no meu barraco e tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se entrosar E fogo não nego, também não me arrego Vambora, 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 vambora Bora se entrosar Vambora, 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 vambora Bora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acaba neném E só no rala e roda E vem neném assim Lambadão Vlogs É show Lá de sonorização Vai lá mais um sucesso assim Vambora, 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 vambora